para a gente avaliar algum tema importante sobre a defesa da vida nesse contexto da Covid-19. Essa rede, todo mundo pode participar dela. Por exemplo, a minha página no Facebook, no Twitter, no YouTube, vai reproduzir. Os nossos convidados que vou apresentar também estão reproduzindo. O presidente Lula, a página do presidente Lula, você pode acompanhar pela página do presidente Lula, pode acompanhar pela página da presidenta Gleice Hoffmann, nossa presidenta nacional do PT, pela página do PT Nacional. E se você quiser reproduzir também, é só reproduzir na sua página, ou no Facebook, ou no seu canal no YouTube, esse programa, vai mandando mensagem aqui para a gente, que a gente vai dizendo, tal, deputado estadual, tal, acabei de receber aqui, deputado estadual, Paulo Fiorillo já vai reproduzir, os vereadores, eu sei que vários deputados federais do Núcleo de Educação, da bancada do PT, já vão reproduzir. Então, vamos passando aqui, a gente vai anunciando, chamando cada vez mais gente. Hoje nós temos uma conversa bastante importante, não só contra o Teu, mas para a instalação dessa rede. Eu quero relembrar aqui o que foi, o pessoal chamou muito esse nome da rede, para relembrar um pouco o que foi a rede da legalidade, na época do golpe militar, na luta pela legalidade no nosso país, que até recuperei o discurso do Brizola, na época do lançamento da rede. Ele falou o seguinte, cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave da vida do país. Cumpre o dever de reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz, em muitos de seus aspectos, desejamos o seu aprimoramento e não só a supressão, o que representaria uma regressão e o obscurantismo. Com essas palavras de Leonel Brizola, quero saudar aqui os nossos grandes colegas, companheiros. Nosso ministro, Humberto Costa, primeiro ministro da Saúde do governo do presidente Lula, hoje senador pelo Estado de Pernambuco, nossa deputada federal, Rosa Neide, uma das coordenadoras do Núcleo de Educação da nossa bancada, foi secretária estadual de Educação no Estado do Mato Grosso. Queria saudar aqui, começando pela Rosa Neide. Bom dia, Rosa Neide. Tem gente que está nos assistindo à tarde, tem gente que vai nos assistir à noite. Um prazer você estar aqui para a gente falar um pouco sobre a volta às aulas. Olá, Padilha. Olá, nosso ministro e hoje senador Humberto. É uma grande alegria nós estarmos juntos nesta rede realmente para pensar na vida, para pensar na segurança do nosso povo. Como professora, como educadora, como gestora da educação e hoje como parlamentar, tenho a alegria de ver iniciar essa discussão pela discussão do Volta às Aulas. Milhões de estudantes brasileiros, seus pais, aguardam os encaminhamentos neste país. E nós estamos aqui hoje juntos para ajudar a pensar alternativas, estratégias, saídas, para que os nossos estudantes e pais tenham segurança, assim como todos os educadores e educadoras do Brasil que também nos acompanham nesta transmissão. Muito bom, querida deputada Rosa Neide. Fazer uma saudação aqui ao nosso querido ministro Humberto Costa, o primeiro-ministro da saúde do primeiro governo do presidente Lula. Começou tudo pelo Humberto Costa. Bom dia, Humberto. Bom demais ter você com a gente aqui. Bem, bom dia, Padilha. Bom dia a todos, a nossa querida companheira deputada Rosa Neide, a todo o pessoal que nos está acompanhando aqui pela rede IPT e televisão, nesse programa Rede Pela Vida. Eu quero, primeiro, salientar a importância dessa iniciativa. Acho que é fundamental a gente poder permanentemente estar conversando com os nossos militantes, com os nossos filiados, com a sociedade de um modo geral, sobre a relevância, a importância da saúde na vida dos brasileiros, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que, obviamente, tem toda uma série de consequências por todo o sofrimento que estamos passando, mas que também abre um debate fundamental sobre a saúde, sobre o sistema único de saúde, que precisa ser cada vez mais legitimado. Então, quero desejar para você, Padilha, que vai coordenar esse trabalho, muito sucesso. Tenho certeza que você, como tudo que tem feito tem sido feito de uma maneira bem feita, vai transformar esse programa numa referência para todos nós. Querido Humberto, isso aqui vai ser construído por todos nós, Humberto. Sou eu, é você, todos nós aí, todos na bancada, os militantes, o pessoal está no momento social. Vamos conversar a nossa conversa. A gente fez questão, viu, Humberto, Rosaneide, do primeiro tema. A ideia é toda vez ser um tema de debate, o primeiro tema ser esse tema do Volta às Aulas, até a presidenta Gleice sugeriu, o presidente Lula, porque essa é uma conversa que está na mesa de toda a família hoje, deputada Rosaneide. Todos. Eu tenho uma menina de cinco anos de idade, a gente só fala disso o tempo todo. Todas as plenárias que a gente tem participado, sempre tem profissionais da educação, trabalhador de educação, as famílias. Todo pai, toda mãe, todo avô, toda avó, todo trabalhador de educação está discutindo isso. Os governos estão anunciando datas de retomada. Rosaneide, você que foi secretária de Estado da Educação, é uma educadora, é um dos grandes expoentes da nossa bancada, lá no Núcleo de Educação, foi a grande líder do debate do Fundeb, na bancada do PT. Qual é a sua avaliação das estratégias que os governos estaduais e municipais têm feito sobre essa Volta às Aulas, da pressão também dos sindicatos, das escolas particulares, do plano de escolas particulares? Qual é a visão, a sua visão, a visão que os nossos companheiros do Núcleo de Educação, da bancada e da CAED vêm discutindo sobre esse tema, Rosa? Então, companheiro Padilha e Humberto, a gente vem realmente debruçados o tempo todo sobre essa questão. Nós, hoje, temos uma pendência muito grande, que é a falta do governo federal liderar o processo. Nós vivemos num país de relações federativas definido constitucionalmente, da relação do Ministério da Educação, das secretarias de Estado e das secretarias municipais, para que a gente tenha a coordenação nacional. E, neste momento, o MEC, que já passou quatro ministros, na realidade, tem criado inúmeras dificuldades nas políticas educacionais. e, neste momento, sem olhar os milhões de estudantes que temos, sendo das redes estaduais, municipais e privadas, e também dos seus profissionais. Também a questão do... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto